Música Vamos aprender com Neidinha como preparar um prato delicioso, bastante conhecido, o inhoque. Ele pode ser acompanhado por dois tipos de molho, o de tomate ou molho a bolognese. Nós vamos fazer hoje o inhoque com molho da preferência da pessoa. Nós vamos usar aqui ou o molho a bolognese ou então o molho de tomate, mas a massa do inhoque é feita sem lactose. Os ingredientes da massa do inhoque são batatas, trigo e sal a gosto. Agora nós vamos preparar a massa. As batatas já foram cozidas, já estão cozidas, já foram amassadas. Agora nós vamos só misturar os ingredientes para poder ficar mais rápido. Vamos agora misturar. Está aqui a batata, mistura o trigo, você vai misturando aos poucos até dar o ponto. Mistura um pouco de trigo, um pouco de sal, o sal a gosto. E você mistura até ficar em uma consistência que dê para fazer uns rolinhos. Agora Jesus vai pegar, vai abrir aqui um pouco da massa e vai cortar os rolinhos e a gente vai levar ao fogo. Depois da massa pronta, corte em pedacinhos e jogue em água fervendo. Em seguida, dá-se um choque com água gelada. O inhoque vocês podem fazer com o molho que vocês quiserem, ele combina com qualquer tipo de molho, né? Então vocês podem usar, hoje eu vou usar o molho à bolonhesa e vou usar o molho de tomate. Eu já botei aqui só para... Aí a gente bota queijo mussarela, né? Bastante queijo mussarela. Esse aqui é o bolonhesa e esse aqui é o molho de tomate. E vou cobrir o queijo, né? E vou cobrir também com molho de tomate. A gente leva ao fogo para gratinar, certo? E agora, depois de tudo pronto, agora é só a gente fazer a degustação. O cheirinho está super agradável. Minha dúvida é, qual dos dois eu vou experimentar? Quer dizer, já tomei minha decisão. Vou experimentar os dois. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Legenda por Sônia Ruberti